Olá, vamos mostrar rapidamente como você pode fazer a sua inscrição através da sua instituição. Cada parceiro tem um link de inscrição e um código de acesso próprios. Na plataforma dos Círculos em Movimento, você tem acesso às parcerias já formadas, divididas por estados. Você deverá acessar o link disponibilizado pela instituição parceira. Clique em Faça sua inscrição. Valide o cupom de acesso para liberar. Mantenha a quantidade selecionada em 1. Preencha o seu nome completo e e-mail. Você terá 15 minutos para preencher os demais dados necessários. Aceite os termos e condições e continue. Você terá o seu número de inscrição na tela e receberá um comprovante no e-mail cadastrado. As inscrições dos parceiros serão para as formações de noções básicas e práticas, somando a certificação de 40 horas-aula. Você poderá se inscrever até o dia 27 de agosto. As informações e os links de cada aula serão disponibilizados no e-mail e também no site dos Círculos. Dia 23 de agosto será a aula inaugural da formação, com uma palestra especial e respondendo às dúvidas dos cursistas. Dia 30 de agosto começarão as aulas de noções básicas e dia 4 de outubro as noções práticas. A formação ocorre em aulas síncronas, segundas e quintas, das 17 horas às 18 horas. As aulas ficam disponíveis com a lista de presença até o dia anterior à próxima aula. Você pode verificar o cronograma completo no nosso site. Será certificado o cursista que possua mais de 75% de presença. Mais informações no encontro do dia 23 de agosto.